Fala galera, beleza? Voltamos aí com a continuação diretamente onde paramos. No último capítulo a gente enfrentou essas estátuas aqui, duas delas pelo menos, e a gente caiu. E hoje eu dei uma pausa aqui pra comer alguma coisa, recuperar a sanidade e bora lá galera. A gente vai enfrentar aquele outro cara. Ah não, a gente já vai enfrentar as duas estátuas já. Galera, eu não tinha percebido, mas a gente tem um poder do raiozinho aqui, mano. Deixa eu só ver o negócio. Qual é o que tira mais life dele? Eu acho que o outro apareceu. É, o fogo é bem melhor. Ai! Ui! Ah, mano. O Pacto é muito longe, velho. Ah, mano. Fala sério, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano! O que é isso? só dá para atacar um enquanto o outro fica ai 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 caraca velho e bagunça mano E a bola passou para esse aqui agora, ah não velho, caraca esse negócio é embaçado mano Ah mano, olha só velho, que chalapada velho Ui 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 Cara, até que não é difícil não é, é só ter que ter calma Ui Ui Não, levanta Faço a bola para o outro Ah, eles vão usar aquele negócio aqui mano Na verdade é uma boa oportunidade para bater nele Vamos lá Opa Ai Levanta Vai, vai tá quase Aí Cê é louco cachoeira Aí galera, pegou até o level 32 mano, da hora Caraca Caraca, deu até dor de cabeça aqui mano A cabeça tá tinindo O que? O que? Nem pense em me dar ordens Essa é a iris Essa é a iris Essa é a iris Tô gostando daquilo ali não hein mano Tô gostando daquilo ali não hein mano Acho que tem um gigantão ali caído Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Perguntar a ele qual a situação do lado de dentro Beleza Beleza A gente vai entrar aqui pela, na Stige Vai contar a história de o que aconteceu aí pelo jeito As pessoas frequentam o preço que você paga Para as escolhas Muitas Mas, com as escolhas Vem sacrifício Que é por isso o poder É tudo mais importante Tá parecendo o Hades ali ó Do God of War né O Hades ou o Ares na verdade Os que falam São consumidos por desespero Mas os que persistam Vão crescer com todos os testes Bacana Bacana Caraca Caraca, a gente não tem controle de nada Ela tá indo sozinha ó Tem um negócio ali que eu queria pegar Mas pelo jeito Você concluiu Você concluiu o objetivo principal da Academia de Falão Confirme que deseja viajar rapidamente E ficar Pera aí Tem uma inscrição aqui Retornaremos agora É bem antiga a julgar pelo desgaste dela Que glória a Stige pela qual vale lutar Vamos lá Vamos lá Falar com a Minerva Beleza Beleza, vamos lá Aproveitar então né galera Que a gente tá até aqui também Vamos falar com a Com ela Com ela aqui Conversar, criar As trovas aí não dá pra fazer nada Fogo, gelo, trovão Colar Desgatado Interessante Quero melhorar Como eu lanço muito mais o cajado Eu vou usar Entre eles né mano Bracelete Não, cajado Ah, já nem tenho mais nada Vamos lá Melhorar o martelo Você Você Lança Esse aqui é tudo Melhorar Sai Essa é a iris Que você gostou É realmente É uma arma extremamente E poderosa E poderosa Eu não vou Colar em qualquer coisa Viva É isso sobre As preocupações? Aqui O que nós concordámos Por favor Eu encontrei Uma pessoa estranha Ou É uma espécie Eu nunca vi Que estranho Ele disse Ele Que chamou O que? Por que ele Apareceria antes Você O que os dois Você fala De acordo com ele De acordo com ele Minha contínua Cooperação com você Vai afastar meu pai Por que ele diria isso? O que ele disse É uma exageração Eu conheço Ele Parece que Vocês dois Nos conhecem bem Eu não Queria discutir Mas Eu não sei O que você Ou este lugar Você Não 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 Eu sou Quem É Seu Eu Enfim Não 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 Um Eu conheço Um Um membro da Legião do Norte. Só um? A Legião estava levando uma missão há dois semanas atrás. O incidente desesperado causou ele ser separado dos comrades. Isso é interessante. A humanidade não será capaz de tolerá-los. É isso? Um... Mare, o que? Que você deixe meu amigo para ficar na escritura, se a necessidade... Não haverá nenhuma mudança para minha cooperação com você. Se isso é o que você está preocupado. O que você está preocupado? O que você está preocupado? Mas as coisas estão realmente interessadas. Milda, venha e me veja quando você tiver um momento. Tenho um pouco de tempo. Você matou os smiths? O que? Sem barracks? O que você precisa? Precisa suas maneiras. Eu já tinha sido. Se não, eu serve a Lady Menor. A glória das três. Beleza galera, vamos ver o que ela tem para falar aqui com a gente agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por todo o seu trabalho árduo. Você está me agradecendo? Sim, acredite se quiser. Eu sou capaz de agradecer. Enfim, eu estava procurando você para lhe entregar uma coisa. Por favor, me entregue seu colar. Não se preocupe, só aplicarei um símbolo mágico. Enfim. Aí, terminado. Esse símbolo? O que ela faz? Lembra sua primeira tarefa? Você recebeu a espalda de mudança. É um item essencial para construir o sistema de teleportação de conduit. E agora, vamos ver se você usa. Teleporta? Sua casca está equipada com uma feature de memória. Você deveria ter sentado ela desde que você chegou aqui. Você pode usar a casca para sustentar o conduit. E depois, teleportar em qualquer colo. Então, a teleportação realmente é uma coisa. E a sigela está equipada. A história é muito importante. Então, agora podemos ir para a Lorelcraft? Sim, agora você. Então, agora podemos ir para a Lorelcraft juntos. Nós? Lorelcraft? Sim, há um novo objetivo. Eu vou explicar mais. Agora você pode usar o papel em que falem. Eu acho que a gente pode usar o colar para ir para aquele lugar. Use a esfera de arma lá do abrigo para se teletransportar. Bacana, né galera? Agora a gente pode voltar para os nossos objetivos secundários, né? Que ajuda, por exemplo, a sobrancelha branca e o outro lá. O outro. A concluir a Sad Quest, né? A gente vai parar. A gente vai parar. Então, é isso que a teleportação se sente. A gente está no bazar de Arges. O outro. A esposa está ativando. O outro lado está ativando de novo. Ah tá, minha. Está bem. E como é que você se sente? Sim, é só. Não explosões. Ah. Por que estou tão surpresa? Estava disposto de explosar? Não. Isso é bom. Perguntar o que é a Oficina dos Louros Perguntar quem gerencia o lugar Quem gerencia o lugar tão importante? Humanidades e eu estamos em responsabilidade Acho que você já sabe que nos casamos Oh, bem, não É tudo bem Eu posso dizer que você é curioso sobre a nossa relação Sim Eu casamos Humanidades logo depois de chegamos Ele o meu próprio e a minha família Procesou StarRite Nosso casamento contribuiu ao desenvolvimento Perguntar por que ela veio até aqui Perguntar por que ela veio até aqui Perguntar por que ela veio até aqui O que estamos fazendo aqui? O trabalho foi abandonado Depois dos Smiths e a maioria dos StarRite Foi tomado por marbles Eu realmente preciso de uma luz polarizada Se eu posso encontrar uma, eu posso verificar minha hipótese Eu vejo Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como você está instalado por que ela veio O que está apanou? O Loural Craft Vault 15 O Loural Craft Vault Eu vou esperar aqui para você. Tudo bem, então. Eu desejo você. Aqui tem os lobisomem. O louco. Um lazareta. A lazareta. Caraca, mano. Sobe pelo outro lado. Bem, esse colosso aqui é bem... Bem... Mais fraquinho do que o outro, né? Então. Será que os lobisomem sumiram? Ah, fala sério, mano. Ah, o Eminence deve estar controlando esses colosso aqui, mano. Então, mesmo o Ambari pode acabar em problemas. Isso parece mais pior do que eu pensava. Um minuto. Eu poderia dizer que o Papa não o entrou completamente. A história é legal, mas são muito, muito longas, cara. Passos para processar a estrelita. Caraca. Triagem de minero e estrelita. Harmonização de energia de minero e estrelita. Refinação de estrelita. Corte e polimento da estrelita. Fusão elemental. Caraca, fusão elemental? Fala. 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 Falam. Fala. 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 Aquetes ala meters dicas. o que fez eles caírem será estranho esse lugar aqui né mano é que a gente vai cair mais ainda aqui tem cara de oficina não tem galera o que está real Caraca! Nazareno! Caraca, como que a gente abre isso aqui, mano? Ainda não descobri, mas eu vou descobrir. Provavelmente o jogo. Caraca, essas defesas aqui dão medo, velho. Caraca! Ah, essa aqui é a... tá, 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 entendi. Oh, que bacana, cara. Legal. Oh, wow. Oh, no. What are you looking at? Get back to work. I've come to remind you that I've made reservations for tonight's performance. I'll pick you up this afternoon. Pick me up? But I'm not decent. I need to get changed. Changed? I must leave to get to the mine. Be kind. Yes, I will. What are you giving about? Is this what Humanities used to be like? It's hard to imagine. As for Minerva... Well, she hasn't changed much. Ah, I'm going to go on the hand of the guy, practically. Is there two paths to reach here? Acho que um dos caminhos A gente tinha que enfrentar Não, não, não Caraca, bicho lazarento Não, não, não Não, não, não Ah, que bicho chato Não, não, não Não, não, não Entendi a bagaceira A gente voltar A gente voltar Nossa, tá tudo saqueado Saqueado, mano Sobrou um negócio aqui Beleza Mas a gente até eliminou Esse bicho chato daqui, né Mas que ele não apareça de novo Não vai Só tem um detalhe, né? Como é que eu vou voltar Ah, fala sério Eu ouviu um pouco Eu ouviu um pouco Eu ouviu um pouco Eu ouviu um pouco Eu ouvi um pouco Eu ouviu um pouco Eu vou fazer finalizar o site E se na minha exploração encontrar alguma coisa interessante Eu volto, beleza? Um grande abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí